E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Deicon Silva. Hoje é dia 7 de maio de 2022. Tivemos uma semana bem cheia, aconteceram vários fatos relevantes. Mas eu quero destacar aqui um deles especificamente, porque podemos dizer praticamente que a onça bebeu água. Sim, meus amigos, porque o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, simplesmente encurralou o TSE. Encurralou o ministro Edson Fachin, atual presidente da casa, encurralou o ministro Alexandre de Moraes, que será o próximo presidente durante o período eleitoral. Deixou ele simplesmente sem saída, sem ter o que fazer, sem ter o que falar. Não tem mais desculpa. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Antes disso, só para a gente contextualizar aqui, para quem não entendeu o que está acontecendo. Ainda no ano passado, quando o presidente do TSE era o ministro Luiz Roberto Barroso, houve o convite para outras instituições participarem e acompanharem o processo eleitoral. Dentre elas, as Forças Armadas, né? Na verdade, o ministro Barroso deve se arrepender até hoje de ter estendido esse convite para as Forças Armadas, porque acho que ele subestimou as Forças Armadas. Achou que eles não eram capacitados, tecnicamente, para acompanhar o processo eleitoral, para entender ali o trâmite, o código-fonte, né? Toda a questão interna do TSE. Só que ele caiu do cavalo, né? Acho que ele se arrepende até hoje disso, né? Mas vamos lá. Convidou as Forças Armadas, achando que eles não tinham capacidade para acompanhar o processo eleitoral. Caiu do cavalo. As Forças Armadas não só eram competentes, tecnicamente, como eles têm ali uma divisão, acho que é a divisão cibernética, né? Ou um nome parecido com esse, que trata ali da guerra cibernética, se não me engano, né? Pois é, eles enviaram ali alguns questionamentos para o TSE sobre o processo eleitoral. O TSE respondeu com um documento enorme, de mais de 700 páginas, esperando que as Forças Armadas iriam demorar, sei lá, anos para verificar tudo aquilo. Só que, para surpresa do ministro Barroso, para surpresa deles, as Forças Armadas não só responderam, como simplesmente apontaram 88 falhas que poderiam melhorar ali no sistema eleitoral, no processo eleitoral. Para surpresa e para tristeza deles, imagino, né? Pois é, só que esses 88 apontamentos não só não foram atendidos em sua totalidade, como também não foi dado a devida publicidade para esses apontamentos. E essa é a grande questão. Por que o TSE impôs sigilo a essa questão? Por que eles não querem que a população saiba os apontamentos e as sugestões das Forças Armadas, né? E aí vem a grande jogada, a grande questão que o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, simplesmente foi para cima e encurralou o TSE. Ele simplesmente disse, ele determinou, tá? Ele não pediu, ele não sugeriu, ele determinou que fosse dada a publicidade para esses apontamentos. E ele disse, mas se o TSE não tornasse público essa questão, ele mesmo, as Forças Armadas, iriam dar publicidade. Olha que grande jogada. Ministro da Defesa quer que o TSE tire sigilo de toda a conversa entre as Forças Armadas e a Corte Eleitoral. Todo mundo tem que saber. Então, toda a conversa entre o TSE e as Forças Armadas tem que ser pública. Essa é a vontade do ministro da Defesa. E tem algo mais lógico do que isso? O setor de transparência do TSE, que trata do processo eleitoral, cara, algo devia ser mais público no Brasil do que o processo eleitoral, mais transparente do que o processo eleitoral? Não. Acho que não tem nenhuma outra instituição, nenhum outro processo que tem que ser mais público do que a eleição. E é justamente isso, basicamente, que está falando o ministro da Defesa. A população tem que saber disso. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, encaminhou um ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, pedindo que seja dada publicidade a todos os documentos que foram trocados entre as Forças Armadas e a Corte Eleitoral. A ideia é abrir todas as sugestões que foram feitas no âmbito do Comitê de Transparência Eleitoral, colegiado do TSE, que debate medidas para aperfeiçoar o sistema eleitoral. Com a eventual abertura dos dados, as Forças Armadas pretendem tornar públicas todas as sugestões que foram feitas por elas e como o TSE se posicionou em relação a elas. Cara, então, não só as sugestões serão públicas, como também a posição do TSE frente às sugestões das Forças Armadas. O povo agora vai saber por que que o TSE não quis que essas sugestões ficassem públicas. E eu tenho certeza que tem coisa aí. Porque se o ministro da Defesa, as Forças Armadas, querem tornar isso público, é porque alguma coisa tem. Deve ter alguma sugestão ali muito interessante que não foi acatada pelo TSE. E acredito que é isso que o general, o ministro e o Paulo Sérgio quer que as pessoas saibam, né? E nada mais justo. Afinal de contas, tudo remete para o interesse público. Tem algo que tem mais interesse público, que tenha que haver mais interesse público do que o processo eleitoral? Acredito que não, né? O ministro pensa assim e todas as pessoas que são ligadas ao presidente Bolsonaro pensam assim. Quem diz o contrário são aqueles que anseiam por uma ditadura, que anseiam por um governo que não vai dar publicidade a nada, né? Que na verdade vai centralizar o poder e criar meios para se perpetuar lá. Bolsonaro não. Ele quer cada vez mais transparência, cada vez mais liberdade e cada vez mais que as pessoas possam participar do processo. Não só o processo eleitoral, mas todo o processo que tem que ser público. Porque, repito, tudo remete ao interesse público. Mas me diz aí, o que você acha que o TSE quer esconder do Brasil? Se é que eles querem esconder alguma coisa, né? Não vamos fazer acusações aqui. Vamos aguardar para ver o que foi escondido do público. O que o povo não tem conhecimento. Diz aí, coloque nos comentários, o que você acha que o sistema não quer que a população saiba? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, fiquem com Deus e até a próxima.